E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo com 5 problemas que o seu Nintendo Switch pode dar ou já deu e eu vou te ajudar como resolver sem te deixar anoiado, travado ou com medo do que acontecer ou que pode acontecer. O Nintendo Switch é muito maneiro, muito bacana, mas você pode enfrentar alguns probleminhas aí e você já vai ficar preparado caso isso venha a acontecer. Gostaria de informar que esse vídeo é patrocinado pela Dio4B, a única autorizada oficial da Nintendo no Brasil, que te dá suporte em todos os Nintendo Switch vendidos de forma oficial aqui no Brasil, como o Switch V2, Switch OLED também e os Switch temáticos, como esse lindíssimo aqui de Tears of the Kingdom, em pró-controles tradicionais e temáticos também. Não é um problema que eu vou falar nesse vídeo aqui, mas a gente sabe que o Joy-Con pode dar aquele probleminha de drift, que é um analógico andando sozinho. A Dio4B também te ajuda nisso e de graça, na faixa. É só falar com eles no contato que tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, que eles vão resolver esse e outros problemas pra vocês também, dentro ou fora da garantia. Vocês podem ver que esses meus Joy-Cons aqui tem um selinho da Anatel porque já foram trocados por eles e é rápido. Então super recomendo que além de ser autorizado oficial da Nintendo pra resolver seus problemas, eu uso e posso atestar que é boa mesmo. E se você comprou uma mídia física nacional e por um acaso o cartuchinho vier com problema não ler direito no seu Switch, eles também dão suporte nessa garantia, tá? E se você tiver afim de comprar um acessório novo pro seu Switch, uma Dock, um Joy-Con Grip ou um carregador, acesse o site nintendo.userdenovo.com.br, que lá eles também vendem de forma oficial esses acessórios, beleza? Fica como uma dica extra aí pra vocês referente ao que fazer caso tenha algum problema no seu Nintendo Switch. Aciona a garantia oficial da Nintendo no Brasil, que é a D4B, que não tem erro. Mas agora bora pros 5 pontos aqui de problema que pode dar no seu Switch e você mesmo pode resolver. Bora pro vídeo. O ponto número 1, galera, erro para baixar jogos na eShop. Às vezes você vai lá na eShop do seu Nintendo Switch e você abre ela pra comprar um jogo, baixar algum jogozinho e na hora de baixar dá erro. Isso quase sempre acontece quando você tem um microSD no seu Nintendo Switch, que por critério de curiosidade no Switch OLED fica aqui nesse lugarzinho e no Switch tradicional fica nesse aqui. E pode ser que o seu microSD card esteja com problema ou então ele não é um SD card verdadeiro. Tem a galera aí vendendo SD card pirata. E pode ser que seu microSD esteja com problema ou você acabou comprando um microSD falsificado. Isso acontece, galera, infelizmente. Então a dica que eu te dou é ir pro seu computador, baixar um programinha pra poder testar o seu microSD. Tem vários no Google, você acha de forma rápida e fácil. E esse programinha geralmente te indica se o microSD está ou não com problema, se ele é falso ou alguma coisa assim, tá? Mas 90% das vezes é isso que acontece. Ou parou de funcionar ou ele não é verdadeiro. E ele diz que tem mais espaço do que ele tem de verdade. E aí quando você vai tentar baixar o jogo, por mais que tá escrito lá que tem espaço, não tem fisicamente. E dá aí. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um microSD de 128GB lá da Amazon que vocês podem comprar com segurança, que é verdadeiro, tá num precinho super bacana. Problema número 2, galera. Não conecta na rede Wi-Fi. Eu tive bastante esse problema e teve uma versão do Nintendo Switch, do sistema operacional do Nintendo Switch, que não conectava nem pro Reza Braba no meu Wi-Fi aqui 5G. Então eu vou te dar 3 dicas aqui que pode resolver esse problema de conectar o Nintendo Switch no seu roteador Wi-Fi na rede Wi-Fi da sua casa. Primeiro deles, tenha certeza que o seu Nintendo Switch está atualizado. Vai até a última opção console aqui do lado esquerdo. E a primeira opção é atualização do console. Se ele não tiver atualizado a última versão, você vai começar a atualizar. Se ele já tiver atualizado, vai dar uma mensagem tipo essa, que o seu console já está atualizado. Se ele não tiver atualizado, atualiza, reinicia e tenta de novo. Se já tiver atualizado, aí você vai reiniciar o seu Nintendo Switch. Pra fazer isso, muita gente não sabe. Aqui no botão de ligar do console, você deixa ele apertado durante um tempo, e ele vai chamar essa tela aqui de menu. Opções de desligar, reiniciar. Feito isso, espera o Switch reiniciar, vai lá nas configurações de Wi-Fi e tenta conectar. Não funcionou, aí você vai reiniciar o roteador da sua casa. E aí você pode reiniciar ele entrando no roteador, que eu não sei qual roteador que você tem. Ou então você desliga aí da tomada, espera 10 segundos e liga. Isso geralmente funciona pra mim quando eu tô com um problema pra conectar no Wi-Fi aqui de casa. Principalmente no 5G, né? No Wi-Fi 5G, que ele é mais rápido, porém ele tem um alcance menor. Terceiro problema que pode acontecer com você é o seu console travar numa tela toda preta ou numa tela toda laranja. O que fazer quando isso acontece? Nesse caso é muito simples. Como eu mostrei pra vocês, quando você deixa o botão aqui muito tempo apertado, galera, aparece aquele menu, certo? De desligar. Que você pode reiniciar ou desligar o console de fato. Só que se você deixar muito tempo o botão apertado aqui, eu vou deixar aí quando eu tô falando. Ele vai dar um hard shutdown, que é um desligamento forçado, digamos assim, ó. Apagou tudo, tá vendo? E aí quando eu aperto de novo o botão, ele vai iniciar do zero o Nintendo Switch. Vai vir a logo inicial, vai vir a logo do Nintendo Switch, ó. E agora ele vai entrar na tela de bloqueio, na tela de menu. E aí eu, na verdade, eu desliguei e liguei o meu Nintendo Switch de forma total, digamos assim. Pode ser que o seu Switch esteja na tela preta, mas ele esteja funcionando de alguma forma. Então deixa esse botão do pau apertado por uns 20 segundos, solta e aperta de novo. Que aí você vai conseguir dar o desligamento completo. Mesmo se ele estiver na tela preta ou tela laranja, ele deve desligar total e voltar à vida. Problema número 4 que pode acontecer com você é o seguinte. Você não conseguir entrar numa conta família de Switch online devido a um erro. E é o erro que eu vou jogar na tela pra vocês agora. Esse erro tá acontecendo com algumas pessoas. E isso acontece pelo seguinte. A Nintendo colocou uma trava de segurança nas contas familiares. Como é que isso funciona? Se a sua conta Nintendo acessa muitas contas familiares durante um intervalo específico, a Nintendo, por segurança, te impede de entrar numa nova conta família. Por quê? Não sabemos. Quantas contas famílias podem entrar e qual é o determinado intervalo de tempo? Também não sabemos. A Nintendo não deixa isso claro. Ela só diz o seguinte. Se sua conta entra em várias contas familiares, em determinado espaço de tempo, ela pode ser bloqueada por motivos de segurança. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo que divide Switch online e tal, e você já entrou, sei lá, nesse ano, em três contas familiares, você está entrando na quarta e não conseguiu, sabe que é por causa disso. A Nintendo está limitando a quantidade de vezes que as contas podem ser adicionadas num Switch online família. Infelizmente, a gente não sabe por quanto tempo que fica essa trava, a gente não sabe quantas vezes no ano, por exemplo, você pode entrar num Switch online familiar. A Nintendo deixou isso aberto. Mas, é, esse é o problema. Você já sabe o porquê. Agora, infelizmente, eu não posso te dizer como solucionar, porque a Nintendo não deu mais informações. Provavelmente, você vai ter que esperar um tempo aí, pra poder conseguir entrar numa nova conta família, ou você teria que voltar pra uma conta família anterior, que já está registrada no seu histórico da sua conta Nintendo. isso deve funcionar, mas aí você vai ter que negociar de alguma forma, pra poder voltar naquela conta família que você saiu. Ah, Diego, mas eu nunca acessei nenhuma conta família, nenhum Switch online familiar, e não estou conseguindo. O que aconteceu? Não sei. Às vezes isso acontece. Eu vi alguns relatos disso, são poucos, mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. E, por último, galera, o que fazer se a tela do seu Nintendo Switch ficar igual na imagem que eu estou botando pra vocês? Pois é, infelizmente, eu tenho que te dar aqui uma notícia não muito boa. Esse é um problema físico, que a tela do Switch fica com várias linhas coloridas, ou fica distorcida, alguma coisa assim. Pelo que eu vi falar, isso acontece mais na versão do Switch V2 e do Nintendo Switch Lite. É muito difícil acontecer com as telas do Switch OLED, tá? Não se sabe o porquê isso está acontecendo, não se tem quantidades significativas pra Nintendo chegar e falar que isso é um problema crônico, mas eu vi que está acontecendo com bastante gente, principalmente quem tem o Switch já há algum tempo, dois anos, três anos. Aconteceu com bastante pessoas perto de mim também, que tem Nintendo Switch, V2 e Lite. Infelizmente, esse problema só se resolve trocando a tela do console. Não é um problema de software, não é um problema que você pode resolver fazendo algum macetinho, igual eu já ensinei pra vocês nos outros modos. Infelizmente, é um problema de hardware. E aí não tem jeito, galera. Como é um problema físico, você tem duas opções. Ou você vai lá e troca a tela, se você é um técnico de eletrônica, você sabe fazer isso, você sabe onde comprar a tela, então você vai lá, compra a tela e troca. Ou você aciona a Dio 4B, que é o que eu recomendo você fazer, já que é autorizado oficial da Nintendo. Se seu Nintendo Switch tiver na garantia, aí você manda pra eles que eles vão trocar sem custo nenhum. Se não tiver na garantia, aí você manda pra eles que eles vão fazer um orçamento e te devolver. Já usei o serviço deles, é super rápido e super confiável, tá? É autorizada, a única autorizada da Nintendo aqui no Brasil. Então vocês podem confiar. Então é isso, galera. Esses foram os cinco problemas que esses garotinhos aqui que te dão tanta diversão, tanta alegria, pode acabar te dando de cabeça. Mas eu te ajudei aqui a resolver praticamente todos eles. Se você não pode fazer sozinho, tem a Dio 4B pra poder te ajudar, tá? Então assim, tá tranquilo, tá favorável usar o suitão da massa aí. E depois desse vídeo, chega de problema que você vai conseguir usar esse suitão na paz, beleza? Links da Dio 4B na descrição, no comentário fixado. E tem minhas redes sociais também, arroba canal de gameplay. Esse vídeo foi bom, esse vídeo foi útil pra você? Então compartilha com a galera, né, pessoal? Não vai ficar sozinho vendo isso aí. Mostra pra galera também como resolver alguns problemas no Nintendo Switch. Ou se alguém tem Nintendo Switch, manda esse vídeo pra essa pessoa também. Porque aí a pessoa já vai ficar tranquila sabendo o que fazer caso isso aconteça com ela. Dá o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Clique no sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho